Olá, empreendedor gastronômico! Tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como mensurar as suas ações de marketing, tá? Então, sempre é um problema as pessoas conseguirem mensurar isso. Eu, quando tinha um restaurante, a gente tinha muita dificuldade nesse assunto, porque às vezes a gente saía com uma promoção ou com uma campanha, fazer algum tipo de ação promocional, e aí a gente não sabia se os clientes que vieram eram desta campanha, ou se eles viriam normalmente ao meu restaurante, se eram clientes novos ou se eram clientes que estavam se fidelizando, né? Então, é muito importante a gente ter um pouco de cuidado com isso, pra gente saber o que tá dando certo e o que não tá dando certo nas nossas campanhas de marketing. Uma das dicas que eu vou dar hoje é você utilizar alguns cupons. Por que o cupom é bacana? O cupom é bacana porque a gente sabe que se a pessoa retornou com esse tipo de cupom, é porque ela veio de alguma ação de marketing pra atrair novos clientes, certo? Como que a gente pode estar usando esse cupom? A gente pode estar usando o cupom nas nossas campanhas de Instagram, ou nas nossas campanhas de Facebook. Existe um campo lá pra gente colocar o cupom, fazer as pessoas imprimirem esse cupom e trazerem, ou simplesmente mostrarem qual é o código no caixa na hora de pagar, ou pro garçom. E aí, a gente pode estar usando também dentro do nosso site, divulgando através de e-mail marketing esse cupom. Então, esse estilo de cupom é muito útil pra gente saber o quanto tá retornando esse cliente dessa ação de marketing que a gente tá fazendo. Tem algum tipo de promoção que só pode ser utilizado com algum cupom. São jeitos de você mensurar, mas é bem importante você também colocar tudo numa planilha pra saber direitinho que aquela ação deu tanto de resultado, né? Pra gente saber se vale a pena fazer essa ação ou não fazer essa ação. Lembrando que o cupom não precisa necessariamente ser a campanha ou o cupom, né? Ser só um desconto. O cupom pode estar engajado em uma campanha de um evento que você vai estar fazendo, que as pessoas podem ter algum tipo de benefício especial usando o cupom, algum tipo de bônus, né? Algum brinde. Então, isso é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer é fazer campanhas por reservas, né? Se você fizer essas reservas, que a pessoa vai falar assim, ah, vou reservar através dessa campanha. Então, você sabe que X% do seu salão que veio aquele dia veio por conta dessa campanha de marketing que você utilizou. O que é bem importante a gente fazer é a hora que a gente tem esse cliente na casa ou utilizando os nossos serviços, a gente capturar ele pra que a gente possa estar sempre enviando novas promoções e a gente tá fidelizando esse cliente também. O que é importante é montar uma planilha bem organizada e pra cada ação, não fazer 10 ações ao mesmo tempo, fazer ações bem planejadas, né? Pra que a gente possa mensurar pra saber o que tá dando certo e o que não tá dando certo. Se a gente tá falando com o nosso cliente certo e se a promoção tá para o cliente certo, se tá vindo esse tipo de cliente que a gente quer no nosso restaurante através dessa promoção e depois de cada ação promocional avaliar se tá dando certo ou não, se foi rentável ou não. Ok? Então não esquece essa dica, porque senão dá pra ficar saindo fazendo promoção a rodo e não saber o que tá dando certo e o que não tá dando certo. Vamos nos organizar melhor. Se você gostar dessa dica, compartilha com seus amigos ou se inscreve aqui no meu canal. E se você quer saber um pouco mais como profissionalizar para que o marketing do seu restaurante seja realmente um sucesso, clica aqui no link abaixo e conhece um pouquinho sobre o meu curso, sobre o meu livro, ok? Então um beijo e até a próxima! Sucesso pra você!